Eu quero dizer o seguinte, eu não estou preocupado com o lucro do sistema, eu estou preocupado com a vida das pessoas. 30% dos motoristas estão tomando cocaína porque são forçados a trabalhar além do limite. O raio do projeto discutido aqui permite a volta da comissão, o que obriga o motorista a ir aos seus limites, ao impossível da sua resistência física, para melhorar o raio do salário de 1.200 reais por mês com que é explorado nas estradas. Nós estamos defendendo a vida nas estradas, não é uma questão econômica. E o professor da Unesp é um especialista nos efeitos do sono. Não se pode forçar biologicamente um motorista que ganha 2.200 reais por mês por uma comissão para morrer na estrada, porque a sua família está esperando em casa. Vamos resolver esse problema de custo, diminuindo os impostos do caminhão, baixando o preço dos combustíveis. Mas queremos reduzir o custo das tradings do agronegócio com o sangue e a vida dos motoristas e das pessoas acidentadas nas estradas do Brasil. Foi muito aplaudido o senador Jaime Campos. Mas aplaudido aqui, porque nas estradas onde estão morrendo pessoas, ontem, na estrada de Joinville a Curitiba, quando um caminhão com sobrepeso e o motorista cansado estourou os freios, morreram 5 pessoas. E é isso que nós não podemos admitir. Não estamos aqui fazendo um negócio. Estamos tratando com a vida dos brasileiros nas estradas e nas ruas. E eu quero dizer mais ainda, que mais indignado do que fico com o senador Jaime Campos, Fico com a CUT, que amanhã faz uma manifestação pelas 40 horas dos trabalhadores, com a qual eu concordo de A a Z, mas que até agora há pouco queria 72 horas para um motorista na boleia de um caminhão e na tensão das estradas brasileiras. Responsabilidade, Senado. Estamos lidando com vidas nas estradas. E eu espero que amanhã, vítima desse motorista drogado e adormecido, não seja o senador Jaime Campos.